A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem maturidade pra matar seu amiguinho, é melhor não ouvir. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira quebrada, tira o pó, senta e vem discutir a obra do J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 18º capítulo de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban, aluado, rabicho, almoçadinhas e pontas. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruto já publicadas. Então, se você não sabe o porquê da porta da Casa dos Gritos abrir do nada, volte mais tarde. Eu sou o Igor Moreto, que não acredito que o meu bichinho de estimação é um senhor de meia-idade. E eu tô aqui com a Tamiris Garcia, potencial homicida aos 15 anos. É isso mesmo, Tamiris? Gente, tudo não passou de um mal-entendido, entendeu? Apenas uma travessura adolescente. Tá bom, depois a gente conversa mais sobre isso. E com a Larissa Andrioli, que acabou de sair bem dramática debaixo da capa da invisibilidade. Já! Oi, Larissa, que lacrou! Cheguei, gente! É graduado, pós-doutor em drama, em teatro. Impressionante. Tô aprendendo com o melhor. Mas hoje a gente não tá sozinho, não somos só nós três, como vocês já estão percebendo que às vezes a gente chama convidados, né? Hoje a gente chamou o Fernando. Ele é licantropo no mundo real, porra! Oi, Fernando, tudo bom? Pesado, falar é meio pesado. Fernando Empagliaço, publicado em vários países, traduzido. Publicado em vários países. Tudo bem, Fernando? Quem é você? Qual o seu jabá? Conta pra gente um pouquinho. Bom, meu nome é Fernando, como ele falou, obviamente. Enfim, eu vou direto ao ponto que é melhor. Eu sou licantropo, como o Igor falou. E eu tô aqui pra falar de HIV, a relação entre HIV e looping e HIV. Essa questão que fica um pouco nebulosa aí entre looping e HIV. É, porque caso vocês não saibam, né, gente, no Pottermore, no texto sobre o looping, a Rowling diz que ela baseou o estigma que as pessoas que têm licantropia no mundo de Harry Potter, mas principalmente do looping, né, sofrem no estigma que as pessoas que têm HIV no nosso mundo real sofrem, né? E o Fernando, como é soropositivo, vai falar um pouco sobre a vivência dele e sobre como ele leu, porque ele também é fã de Harry Potter, sobre como ele leu. Lembrando que não é, aí eu vou dar um disclaimer aqui, lembrando que não é só soropositivo que pode falar sobre HIV, enfim, é lugar de falar. Não, gente, eu chamei ele porque ele é meu amigo, não é só porque ele é soropositivo. Exatamente, mas tipo, né, todo mundo pode falar. Precisamos, inclusive, de muita gente pra falar. Lacrou. Lacrei. Mas a gente vai falar mais ainda sobre isso quando a gente for falar do looping, então fiquem ligados. Então, gente, vamos para o duelo de resumos, onde dois participantes, no caso aqui hoje, vão ser três pessoas que vão tentar fazer o resumo do capítulo em menos de 30 segundos, pra poder iniciar a discussão do episódio. Como a gente sempre dá a opção dos nossos participantes convidados de participar ou de julgar, o Fernando escolheu julgar. Olha só que juiz. Então, quem vai fazer o resumo vai ser eu, a Larissa e o Tamires, e o Fernando depois vai escolher quem ganhou. Vamos jogar um dado pra ver quem vai começar. O primeiro dado que a gente vai jogar vai ser para a Larissa. Ih, a Larissa tirou seis, acho que a gente nem precisa, né, continuar. Larissa, ganhou? Vai, qual é a ordem que você quer que a gente faça o resumo? Então, a mim, você e eu. Obrigada, linda! Obrigada mesmo! Nossa! Amiga, o nome disso se chama fanservice. A gente precisa oferecer isso para os leitores, para os ouvintes. Então, Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Aluado Rabicha, almofadinhas e pontas, em 3, 2, 1, já! Tá, como começa? Eles, não, tá lá, eles falando, meu Deus, Pedro Pettigrew, como assim, morreu o menino? E aí, eles falaram, não, não morreu. E aí, o Lucas começa, monólogo gigante, aí ele começa a falar, então, tudo começou quando eu nasci. E aí, ele começa a falar que ele foi mordido, e aí ele é um lobisomem, e aí ele começava a vagar pela escola, e aí, dos meninos viraram animados com ele, para poder ir com ele vagar pela escola. E aí, ele mordia as pessoas, não, não mordia, eles seguravam ele. E aí, meu Deus, o que aconteceu depois? Aí, eu ia falar para o Snape, vai lá ver o lobisomem. O Snape falou, eita, tem o lobisomem ali. Acabou. Acabou. Eita, tem o lobisomem ali. Gente. Já não, já pode ser um slam, slam de, slam poetry para essa garota. Você tem que fazer uns negócios assim, meu Deus do céu. Maravilhoso. Agora é a vez do Igor. 3, 2, 1. O capítulo começa com as crianças incrédulas, que o Rabicho é, na verdade, o Pedro Pettigrew. Mas, a Hermione decide que vai deixar o Lupin falar. Então, o Lupin começa a contar a história dele. Ele fala sobre a licantropia, fala sobre seus momentos inesquecíveis com os outros marotos em Hogwarts. Fala sobre a poção do Snape. Fala da peça, entre aspas, que eles pregaram no Snape. E aí, o Snape se revela. Fala, estou aqui, sim. Lacrei, gente. Nossa, esse foi o melhor resumo. Ai, que calmo. Você, Igor. Então, acho que temos um vencedor. Que é absolutamente sem graça essa calma. Não, muito calma. Ele não, ele não, nem deu um... Pelo amor de Deus. Agora, então, vamos para a tentativa da Larissa, que está se escondendo lá embaixo da capa da visibilidade. Vai, Larissa. Então, você vai tentar fazer o resumo do capítulo em 3, 2, 1, já. O capítulo começa com o Sirius falando que o Rabicho é o Pedro Pettigrew. Aí, ninguém acredita. Aí, eles resolvem explicar a história toda. Aí, o Lupin começa a contar a vida dele. Aí, ele conta que a infância dele foi um lobisomem, que ele pediu para a escola. Aí, o David pegou ele, levou ele para a escola e montou todo um esquema de segurança e tal. E aí, ele fez amizade com os marocos, né? O resto da galera lá. E aí, eles eram animados. E aí, eles ficavam andando juntos, não sei o quê. E aí, ele conta que um dia, o potencial homicídio, o Sirius Black, tentou matar o Smith. Acabou. Só isso, para julgar isso, mas tudo bem. Então, vai, Fernanda. Agora, a sua posição de juiz entre ação. Pela emoção. Pelo borogodó. Desculpa. É a Tânia. Ai, mas que patacada. Tá vendo, gente? Transtorno de ansiedade, às vezes, dá resultados. É uma questão de critérios, né? Nem sempre o que importa é chegar até o fim, né? Completar. Eu cheguei até o fim. Eu já falei que o Snape apareceu sem Blu. Não. Um pouco. Eu achei. Eu me senti na Casa dos Gritos, vendo ela perdendo o ar ali, pelo amor de Deus. É a Casa dos Gritos. Ai, meu. Não precisava fazer um resumo. Yay! Foi um resumo emocional. Eu acho bom que quando as pessoas acham legal o meu desespero, eu ganho. Quando elas não acham, eu não ganho. Mas o desespero está sempre ali. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar a produzir, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me barra Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me barra Animagos. Harry, Rony e Hermione têm dificuldade de acreditar que Perebas é Pedro Pettigrew. Então, Lupin os convence a ouvir a história dos anos escolares de Lupin, Sirius, Tiago e Pedro. Ele conta que seus três amigos se transformaram em Animagos para fazer companhia depois de descobrirem que ele era um lobisomem. Ele explica sobre a poção que Snape faz para ele e sobre a peça que os amigos pregaram no Mestre de Poções. Hum, que peça será essa, hein? Deve ser uma muito engraçada, divertida, inocente. Imagino que deva ser. Então, Tamiris, você que ganhou o resumo, você quer começar da onde? Fala pra gente um pouquinho. Então, já que a Larissa mencionou este assunto, a gente pode começar falando por ele, né? Sobre a peça que Mozão pregou no pobre Snape, inocente, que não estava fazendo nada de errado na escola, era uma pessoa maravilhosa, idônea e, de fato, né? Enfim, podemos falar sobre isso. Culpabilização da vítima! Então, na Pedra Filosofal, a gente fica um pouco sabendo que alguma coisa aconteceu, né? Porque o Dumbledore fala pro Harry que o Snape e o pai dele tinham uma coisa. E nesse livro, finalmente, a gente descobre o que é essa coisa, assim, mais ou menos, né? Que foi uma peça que o Sirius teria pregado no Snape, fazendo com que o Tiago posteriormente o salvasse, e aí a Larissa também tem muito a comentar sobre isso. Qual é a sua opinião, Larissa, sobre essa peça? Conta um pouco pra gente. Gente, eu acho que não tem. Não sei, qual que é a sua opinião sobre homicídio? Sobre tentativa de homicídio, sabe? Eu acho que, assim, a Thame vai passar o veja dela, né? Meu veja e meu pano já estão aqui prontos. Você já tirou a tampinha, né, Thame? Mas, como a gente já deu uma queimadinha na pauta, né? Quando a gente estava conversando antes, eu não acho que ela tenha sido feita com total, assim, tipo, intenção de matar, sabe? Seria, assim, um homicídio culposo, talvez, sabe? Mas, assim, é uma puta irresponsabilidade, né? É uma, acho que imaturidade mesmo, assim, tipo, de entender o nível das consequências das coisas que você faz. Mas o que mais me incomoda, mais do que a tentativa de homicídio, é como que, pelo que a gente vê, assim, ao longo dessa, do momento, desse primeiro momento que isso é narrado, e depois, e até quando aparece na Pedra do Filosofo também, e quando isso vai aparecer posteriormente, é que a impressão que me dá, e aí eu não sei se vocês concordam, descordam, mas realmente é uma impressão, é de que foi um caso que foi tratado de uma forma muito leviana, assim. Talvez uma tentativa de proteger o Lupin, porque se fizesse algum alarde ali em torno daquilo, talvez ele fosse ser prejudicado, mas eu acho que nisso você acaba prejudicando o próprio Snape que tava ali, que foi a vítima da história, né? Então eu acho que é uma coisa que foi tratada de forma meio leviana pelo Dumbledore, e eu não sei realmente se seria essa a motivação, de tentar proteger o Lupin, não deixar ele ser atingido e tal, mas o tom que se tem, sempre que se fala sobre isso, tirando nesse momento aí que o Lupin, ele meio que faz uma, uma, uma meia culpa, assim, tipo, ele meio que dá uma, ele fala um pouco no tom, ele é assim a minha responsabilidade, um pouco. É, isso, ele dá uma assumida na responsabilidade, assim, o que ele nem precisaria assumir, né, porque não foi ele que fez nada, e a impressão que eu tenho é que sempre que sou mencionado, isso é falado com um tom de, tipo assim, de que era uma brincadeira, sabe? E o que eu acho pior é o fato do Sirius ainda falar assim, ah, foi bem feito pra ele. Hoje em dia, tipo, em 1993, sabe? Crescido, passou um tempo em Azkaban, provavelmente ele levou um esporro do Dumbledore na época, sei lá. Então, mas eu acho que a questão é essa, eu não sei até que ponto ele de fato levou um esporro do Dumbledore, porque talvez se ele tivesse levado um esporro do Dumbledore, talvez ele não falasse disso hoje. E eu acho, na verdade, que o Sirius é uma pessoa de que a gente não tem muito como cobrar esse tipo de maturidade pra lidar com isso, justamente porque ele passou não sei quanto tempo em Azkaban, sabe? Então, assim, eu acho que ele não tem, ele não tá com a cabeça no lugar o suficiente pra gente cobrar isso dele. Eu acho que no caso de ele falar isso depois, de fato não conta ponto pra ele, mas ao mesmo tempo ainda dá pra entender, porque é como se ele ainda fosse aquele garoto de 15 anos. O Sirius, eu acho que ele passa a saga inteira sendo aquele garoto de 15 anos. Então, se for pra pensar na situação, eu acho melhor pensar na situação quando aconteceu. E aí eu acho que a questão é essa, quando a gente vai pra quando aconteceu, o ideal seria que ele não fizesse uma coisa dessa, obviamente, mas ele realmente parece ter uma maturidade nesse sentido e tal. Então, quem deveria ser a pessoa responsável, o adulto responsável ali que cuidaria das coisas seria o Dumbledore. E ele não parece ter feito isso de forma... Vai sobrar pro Dumbledore no final da discussão. Ele não parece ter lidado com a situação de uma forma realmente positiva, sabe? A gente não sabe de nada, né? Enfim, o problema da situação é exatamente como, por isso que eu falo, eu acho que, sim, eles foram inconsequentes e o James quando percebeu o tamanho, né? Assim, quando ele percebeu as consequências, ele falou, eita, e tentou reverter. Teve um grande mal-entendido em que o Snape entendeu que o James participou e eu acho que veio só do Sirius, partiu só dele. E o ponto é... O James e o Lumpen, né? Acho que ele também achava, entendeu? Acho que foi um mal-entendido enorme. Eles nunca se comunicaram bem, né? Nunca se deram bem, vão se comunicar como. Mas, o que eu acho do que o Sirius fez e de como ele age, não, não, obviamente, tá? Eu falo que eu passo o pano, mas é brincadeira. Obviamente que não justifica. Mas eu acho que ele é uma pessoa inconsequente. A forma como ele faz as coisas, ele realmente agiu de forma inconsequente. E eu acho que ele não se arrepende ainda exatamente por nunca nem ter medido as consequências disso, sabe? Nunca ter tido maturidade suficiente pra entender o que ele fez. Então, enfim, deixa a Mozão em paz. Conclusão disso tudo é deixa a Mozão. Bom, bem, não vou julgar porque eu faço o quê? Eu mesmo, né? Não, o deixa não é no sentido de vamos... Ah, então tudo bem. Se ele fez, então tudo bem. Não é nesse sentido. É no sentido de... Eu não acho que ele jamais aprendeu a lidar com as coisas que ele fazia. E, querendo ou não, por um problema muito grave que ele viveu a vida toda também, né? Ele foi privado de uma parte muito grande da juventude dele. Preso, vigiado por dementadores e tal. Ele não teve a oportunidade de amadurecer, de... Aliás, ele passou 12 anos só. Não, isso gera um trauma, pelo amor de Deus, né? Sim. Vamos trabalhar isso, né? Eu acho que nesse ponto, isso a gente já conversou muito sobre isso, eu acho que dá super pra fazer paralelo entre os dois, assim. Porque, assim como o Sirius é até hoje aquele menino de 15 anos que fez o negócio, o Snape é até hoje o menino de 15 anos que sofreu o negócio. Sim. Então, eles ainda são os mesmos adolescentes inconsequentes e que tem uma rivalidade absurda. E eles não conseguiram, cada um por suas questões específicas, não conseguiram de fato amadurecer a ponto de lidar com isso e com outras coisas de forma mais saudável, né? De forma mais... Eles não conseguiram fechar esse ciclo. Eu sou o Snape, mas eu diria que é mais compreensível que o Sirius não tenha amadurecido do que o Snape, porque eu acho que o Snape teve oportunidades e o Sirius teve zero oportunidades. Eu acho que, de fato, o Sirius teve zero oportunidade, mas eu acho também que o Snape, ele também estava, de certa forma, em um tipo de prisão, assim, que tem a ver com as funções que ele escolheu, que ele aceitou desempenhar e que acabaram colocando ele num lugar que talvez ele pudesse, sim, ter amadurecido mais que o Sirius e eu acho que até em alguns pontos ele pode ter amadurecido um pouco mais, assim, mas que não é, tipo, condição normal. E aí eu acho que volta, inclusive, no episódio, acho que foi no episódio do Halloween, que a gente estava falando sobre a forma como o Lupin lida com o Harry e como que ele é a única pessoa que trata o Harry como o Harry, né? Porque ele foi a única pessoa, naquele rolê todo ali, que de fato pôde viver o luto dele, normal, assim, tipo, de forma natural, sabe? E eu acho que isso é similar a isso, assim, tipo, o Sirius não pôde viver nem o luto e nem todo o resto, assim, tipo, a juventude dele e tal. E o Snape também não, de certa forma. Então, por isso que eu acho que eles são muito similares, cara. A questão do Snape, a prisão dele, na verdade, assim, eu acho que ele amadurece mais como pessoa, mas ele não amadurece emocionalmente. E nisso eu concordo com você, Igor. Eu acho que ele teve mais chances, mas ele não amadureceu emocionalmente. O Sirius eu acho que em aspecto nenhum, sabe? emocionalmente, tipo, vida adulta. Ele nunca teve vida adulta. É, nesse capítulo ele tá muito uma criança de 15 anos, pra mim. O fato dele, tipo, não ter paciência nenhuma. Ele tá querendo matar o Pedro e foda-se quem tá ali perto dele. Tipo, dá até pra entender e tal, mas ele tá sendo muito aquela energia adolescente. Ele tá sendo um antagonista que é a série que a série, entre aspas, queria dele, né? Até esse ponto, é. Até esse momento ele tá sendo um antagonista que sempre se falou. Mas eu vou fugir do meu personagem e eu vou papapando pro Sirius. Eu acho que ele tá... não, eu acho que ele tá certo, mas eu entendo 100%. Eu entendo 100% porque, cara, ele passou 12 anos preso por causa daquele fim da puta, daquele rato, sabe? Eu entendo que ele realmente não tenha paciência. E ali, tá ali, a qualquer momento o rato pode sair correndo, assim, pelo menos... É, velho, é um rato. Depois a gente fala sobre o assunto. Pô, é um rato logo, né? Pelo amor de Deus, né? O cara escolheu logo um rato pra virar animago, ou seja... Os sinais estavam todos lá. Bom, gente, mas a gente ainda conversa muito mais sobre o Snape nos próximos episódios, nos próximos livros. Mas o Lupin, ele também conta toda a sua história em Hogwarts, sobre o porquê dos amigos dele terem se transformado em animago, pra poder explicar sobre o plot twist do capítulo anterior, né? Que foi falarem que o Perebas era o Pedro. Mas a gente vai acabar sabendo muito mais sobre a vida dos marotos lá em Ordem da Fênix, que o Harry vai ter um choque de realidade e vai perceber que o pai dele também era um cuzão. Cena do disfarce do capítulo. Momento. Semi-forshadow. No capítulo, o Lupin também aproveita pra explicar por que que ele não contou pro Dumbledore. Essa foi uma questão que a gente teve durante a leitura, né, também. Por que que o Lupin não fala pro Dumbledore que o Sirius era um animago, né? Que ele poderia estar entrando em Hogwarts através desse disfarce. E ele explica que, na verdade, ele teria sentido como se ele estivesse admitindo que traiu sua confiança enquanto tava na escola. O que vocês acham dessa justificativa? Vocês acham que é ok? Então, também, se a gente voltar pra... Eu acho que esse período da vida, né, das pessoas, essa fase da adolescência e tal... Escola é um problema. Escola, mas, assim, acho que até essa fase mesmo, dos 14, 15 anos, a adolescência, pré-adolescência, as pessoas... Lembrar dessa fase é sempre muito doloroso. E aí o Lupin parece que ele... Tudo que a gente agora comentou, por exemplo, que ele amadureceu, ele meio que se torna imaturo de novo, pelo medo do Dumbledore julgar, do Dumbledore condenar. Ele se sente aquele adolescente de novo. O Dumbledore é uma figura paterna pra ele, né, nesse lugar. Sim, principalmente nesse aspecto, que acolheu ele e etc. Então, eu acho justificável. Eu entendo a justificativa dele. E por mais que não tenha sido a melhor escolha, eu acho que... Eu não sei se eu faria diferente, se eu conseguiria. Nessa circunstância, dessa forma, entendo? Eu acho que quando ele coloca assim, parece meio raso, né? Mas se você pensasse que no decorrer do ano ele deve ter pensado, ah, não. Se piorar, eu conto. Mas quando chegava o momento, ele não tinha coragem de falar. É que é aquele tipo de coisa, assim, que quando você não fala, e aí você demora tempo demais pra falar, fica pior. Quanto mais tempo você espera pra falar, pior é na hora de falar. Aí você fala, então vai esperar mais um tempo. E aí fica pior. É um pouco isso também. Porque querendo ou não, se ele não contou com 15 anos, vai contar agora, gente? Com que cara? Ele, inclusive, justifica falando que o Dumbledore significa tudo para ele. O que eu vou comentar um pouco mais no meu patrono sobre esse assunto. E é nesse capítulo também, aqui nessa mesma conversa, que a Rowling apresenta de forma mais clara a relação entre a licantropia e as doenças que têm estigma na sociedade, né? Fica bem por baixo dos fanos aqui. Mas depois ela foi falar sobre isso no Pottermore, como a gente já tinha comentado no começo do episódio. A gente fica sabendo disso através da história do Lupin. A história do Lupin, quem vai contar um pouquinho pra gente, é a Nayara, que vai vir aqui entrar com seu spot especial. Pode entrar, Nayara! Olá, ouvintes! Eu vim trazer cultura aqui pra vocês. Vou falar sobre a história dele, Remo Lupin. Bom, pra começar, ele é filho de pai bruxo e mãe trouxa. O pai dele era uma autoridade mundialmente renomada em aparições espirituais não humanas, que inclui também os poltergeists, bicho-papão e semelhantes, né? Ele tava numa viagem investigativa numa floresta e ouviu alguém gritar, e esse alguém era sua futura esposa. Eles se casaram, e um ano depois nasceu ele, Remo Lupin. O primeiro e único filho do casal, que já mostrou seus traços de magia bem cedo. E os pais ficaram aguardando o dia que ele ia pra Hogwarts. Quando Remo tinha quatro anos, aqui alguns de vocês já sabem o que vem por aí, o volume de atividade de magia das trevas no país tava expandindo. E mesmo sem o povo saber o que tava causando isso, Voldemort já tava ascendendo no poder, e os comensais estavam recrutando qualquer tipo de criatura das trevas pra tentar derrubar o ministério. Aí o ministério convocou serviços de várias autoridades em criatura das trevas pra tentar entender e deter essa ameaça. Nisso, o pai do Lupin tava entre essas pessoas que foram chamadas pra fazer parte do departamento de regulamentação de controle das criaturas mágicas. E foi assim que ele conheceu o lobisomem Fender Greyback, que foi trazido pra interrogatório devido à morte de duas crianças trouxas. O ministério, que sempre foi meio bagunçado, não tinha nenhum registro informando que o Greyback era lobisomem. E ele, todo esperto, fingiu ser um mero mendigo trouxa, com medo dos bruxos que estavam ali com ele, e horrorizado com as mortes. Como ele tava sem varinha e com a roupa toda suja, algumas pessoas acreditaram nele, mas o Lyle, que tava ali também, percebeu alguns sinais de que talvez ele estivesse mentindo, e pediu pra manterem ele detido até a próxima lua cheia, que ia ser ali nas próximas 24 horas. Ele falou que os lobisomens, abre aspas, são desalmados, malignos e merecedores de nada senão a morte, fecha aspas. Assim, então, o comitê ordenou que ele saísse da sala e liberaram o Greyback. O Greyback contou essa história pros coleguinha dele, e eles foram atrás de vingança, né, se vingar do Lyle. Então, um pouco antes do aniversário de 5 anos do Remo, o Greyback força a janela do quarto dele, que tava dormindo, e ataca o menino. O pai dele consegue chegar a tempo de salvar a vida do Lupin, afugenta o Greyback pra fora de casa com vários feitiços muito poderosos. Então, dali em diante, a gente tem o Remo pra sempre um lobisomem. E o pai dele nunca se perdoou das palavras que ele disse no interrogatório sobre os lobisomens, que eles são desalmados, malignos, merecedores de nada senão a morte. Até porque isso reforçava um pensamento, uma concepção vulgar da comunidade perante aos lobisomens. Só que o filho dele continuava sendo adorável, esperto, exceto pelo terrível período da lua cheia. Durante a infância, o pai dele fez tudo pra encontrar a cura, mas não tinha poção nem feitiço que resolvesse. Então, a partir daquele dia, a família resolveu, por assim dizer, esconder o filho. Eles mudavam de povoado, cidade, assim que começavam os burburinhos sobre o comportamento estranho do menino. Só que os bruxos e bruxas, eles notavam que ele ficava doente de acordo com a mudança da lua, sem falar nos desaparecimentos mensais. Ele não podia brincar com outras crianças pra não revelar a verdade sobre sua condição. Então, apesar dele ter pais muito carinhosos, ele era muito solitário. E isso é uma coisa que a gente percebe que perdura durante até a fase adulta, né? Conforme ele crescia, o seu eu lupino também crescia com ele. E com 10 anos, ele já conseguia derrubar a porta, quebrar a janela, e os pais cada vez mais preocupados e com medo. O Lyle até começou a ensinar os princípios da magia pro Remo em casa, porque ele tava certo que o menino não ia nem pisar em Hogwarts, né? Só que pouco antes do 11º aniversário do Remo, quem que vai aparecer? Ninguém menos que Alvo Dumbledore, sim, o nosso querido ou não diretor de Hogwarts. Ele aparece sem ser convidado, como sempre. Ele explica que sabe do que aconteceu, e disse que não via razão pro Remo não ir pra escola. Ele até fala que tinha preparado um lugar seguro e protegido e um pouco afastado de Hogwarts pras transformações, um lugar que a gente sabe que é a Casa dos Gritos. Aí o Remo, ele escuta também essa conversa, né? E ficou muito feliz, porque o sonho da vida dele era conhecer outras crianças e ter amigos pra brincar. Então, lá foi o pequeno Lupin e chegou em Hogwarts. E ele é selecionado pra melhor casa, também conhecida como Grifinória. E logo ele passou a ser protegido por dois rapazes que a gente conhece bem, que é Tiago Potter e Sirius Black. Eles se sentiam atraídos pelo senso de humor e pela gentileza do Lupin. E o Remo sempre foi amigo dos desfavorecidos, então ele era meio chegado do Pedro Pettigrew. Aquele rato safado que, né, todo mundo sabe quem que é bem. E ele era alguém que o Tiago e o Sirius só consideravam amigos pela insistência do Remo. E com essa amizade, eles começam a ficar curiosos, né? Pra saber por que que o Remo desaparece por um certo período do mês. E ele sempre inventava uma desculpa, né? Mas no segundo ano, o Tiago e o Sirius descobrem a verdade e continuam sendo amigos deles, mesmo assim. E ele acha isso ótimo. Eles até arrumaram um jeito pra amenizar o sofrimento, né? Que foi com a transformação de Animago. E assim vem também o apelido Aluado. E assim, ele tem o sonho realizado, né? De ter lá seus amigos. Mesmo que não por muitos e muitos anos. E ele termina, então, o seu período escolar como monitor. E por enquanto é isso. A gente vai descobrir mais sobre a vida de Lupin no decorrer dos próximos livros. Então, Fernando, sobre a, entre aspas, metáfora, o HIV e a doenças estigmatizadas. Vocês acham que é uma metáfora, uma analogia, uma alegoria? O que que é isso? Vocês aí todos que são formados em letras, gênios, professores, publicados. É uma bagunça. É um negócio. São ideias que a gente pega no ar e é isso. Eu acho que não é propriamente assim. É uma metáfora no sentido usual da palavra metáfora. É metáfora no sentido de deslocamento. No sentido de duas realidades que são diferentes que a gente contrapõe. Lá da gramática, vamos dizer assim. Mas vamos dizer, vamos pensar em metáfora como se fosse uma comparação. E não uma metáfora, né? Não há comparação entre o mundo de Harry Potter e o mundo... Não há comparação imediata entre a licantropia e o HIV. Eu acho que seria problemático colocar uma coisa ao lado da outra. Não há equivalência direta. Não há equivalência. Não há equivalência direta. O que eu acho importante é que essa metáfora traz, inclusive, a possibilidade de estarmos juntos aqui. Porque é a ideia de que essa metáfora é muito mais importante por conta do papo que ela fomenta. É muito mais do que só esse debate, se é metáfora ou não. O fato disso estar inserido da visibilidade, né? Exatamente. Dar uma visibilidade. O mais importante é até do que a própria eficácia dela enquanto metáfora. Porque como a gente vai discutir, ela tem várias falhas. Tem várias coisas que realmente não são comparáveis realmente, né? Exatamente. Mas é bom que fomente a discussão, né? É bom que a gente possa pensar sobre isso. Inclusive, eu acho que para ajudar a desestimatizar, né? Não, exatamente. Por que a gente vai deixar de olhar o lado ruim do HIV? O lado ruim mesmo, o estigma. Ai, meu Deus, eu não posso olhar o lado ruim do HIV porque o estigma, né? Eu não posso lidar com o estigma do HIV. O estigma do HIV, eu costumo falar que o HIV é um vírus não só meu, e é um vírus de vocês também, né? Tipo, o Igor pode pegar HIV, né? Estou batendo em todas as madeiras aqui. O Igor, a Lária, a Tani, todo mundo. Então, seres transantes, seres que transam, seres que têm sexualidade, estão no mundo e é isso. E, na verdade, não só, né? Não é só assim, então... Eu acho que o HIV é um vírus social. Entrou no que a gente falou. É uma questão social, muito mais social do que biomédica. Então, Lari, você falou que não é correlacionável perfeitamente, né? E não é mesmo, porque eu acho que nem era a intenção da Rowling fazer uma correlação entre a licantropia e essas doenças, o HIV em si. Porque eu acho que a intenção dela, e eu acho que o que é interessante pra gente também, na leitura, é não a metáfora, mas a equivalência do que o Lupin sofre socialmente com o que as pessoas sofrem socialmente na nossa realidade. É o estigma em si, né? E não a doença. Se a gente for analisar pelo viés de que ela está fazendo uma metáfora, uma correlação entre a doença do mundo real e a licantropia, sim, pode ser extremamente problemático. Vocês acham que falta, deixa mais claro, que é sobre o estigma e não sobre a doença? Então, pois era isso que eu ia falar, porque não é necessariamente complicado pensar que ela traça um paralelo com uma doença. Eu vou fazer uma pergunta em cima da sua pergunta, tá? Com uma doença que no mundo real não tem o caráter animalizado que tem na história. E aí abre pra muitas leituras que podem ser completamente equivocadas, assim. Tem um ponto do HIV que é problemático, né? Tem um ponto... Por exemplo, o licântropo, o lobisomem, é violento, né? Sendo violento, ele é um risco social, né? O lupin é isolado na casa dos gritos porque precisa ser... É um ser que precisa ser... A sociedade precisa ser higienizada dele o tempo todo. De alguma maneira, o soropositivo sofre isso? Sofre, mas não é tão imediato, assim, né? Não é tão as claras, assim. A gente pode falar que a medicina faça isso com o soropositivo. Em alguns momentos eu já tive... Estou trazendo uma história de vida agora. Eu já tive alguns momentos que o médico mesmo foi mega babaca comigo. Me tratou como se fosse um vetor mesmo, assim. Aquela coisa... Ah, e o exame aqui, ok. Ele nunca nem perguntou como eu estava, ou deixava de estar, enfim. Eu acho que isso é um problema, né? Essa metáfora do isolamento, eu acho muito importante. Mas a metáfora da agressividade do lobisomem, né? Esse traço de agressividade é totalmente problemático. E a J.K. Rowling fala de uma questão, né? De doenças sanguíneas, doenças que vêm, né? Doenças... A gente pode colocar entre aspas doenças venéreas, né? Mas essas doenças venéreas acabam não... Eu acho que é muito mais o que vem dessas doenças, né? O que essas doenças produzem enquanto efeito social do que só as doenças, né? Se fosse só a doença ali, estava ótimo. Se todo mundo pudesse entender a biomedicina do HIV e ficar tranquilo, ok. Mas isso envolve muitas outras coisas, né? Lembrando que Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é de 99, não é? O livro? 99. 19 anos depois, mais ou menos, né? Menos de 19 anos da epidemia de AIDS, né? E eu acho que isso é relevante, assim. A epidemia de AIDS acabou, entre aspas, contaminando culturalmente até Harry Potter, até um livro infantil juvenil. E isso é mais importante do que falar só do HIV, isoladamente. Eu acho que a questão da Rowling, tipo, dessa... Da eficácia e, tipo, da... De como ela fez essa metáfora, né? Tipo, se ela mandou mal, se ela mandou bem, então... Eu acho que, assim, eu acho que existem várias coisas, tipo, primeiro, eu acho que faz muito sentido. É super compreensível que, em 99, quando ela estava escrevendo isso, ela tenha tido um pensamento, assim, sobre isso. E tenha colocado isso de forma meio rasa. E eu acho que tudo bem, porque, como você falou, tipo, 20 anos é muito pouco tempo, sabe? 20 anos pra coisas que são tão estigmatizadas na sociedade. Pra elas... Pra as pessoas terem pensamentos... É que se desconstrua isso, é bem pouco tempo. É... Não, 100 anos. 100 anos é pouco, assim. Vamos pensar, assim, 100 anos, daqui a 100 anos ainda vai ter algum chique. Então, eu acho que esse tipo de coisa acontece. E eu acho que ela pode ter feito isso, assim, tipo, de forma não muito aprofundada, mas eu acho também que ela não... Ela não assinou um contrato falando que toda coisa que ela colocar no livro dela tem que ser aprofundada até a raiz, sabe? Mas... Eu acho que não foi consciente, Lari. Eu acho que não chegou no nível consciente. Então, mas eu não sei. Pode até ser que realmente não tenha sido consciente. Mas eu acho que quando a gente pega o texto sobre o looping, ali eu acho que é outra história. Porque ali você já passou mais quase 20 anos, mais, sei lá, 10, 12, 13 anos. E não é um texto literário, sabe? Tipo, ela tá... Ela tá escrevendo um texto para explicar as ideias dela. E eu acho que quando você senta e se propõe a escrever um texto para explicar as suas ideias, você tem que se propor a ser mais claro no que você tá falando, entendeu? Então, eu acho que ela poderia talvez ter falado um pouco melhor sobre isso nesse texto. Não de tipo assim, ah, de falar que não pensou nisso antes. Não necessariamente isso. Mas no sentido de explicar exatamente o que que ela... Se ela realmente pensou nisso quando ela tá escrevendo, qual era realmente a intenção dela. E de, às vezes, até reconhecer de tipo assim, ah, mas é uma metáfora realmente que não dá conta de tudo. Foi uma coisa que eu pensei de forma muito superficial. Superficial. É, então assim, eu acho que naquele texto ela poderia ter tomado mais cuidado e explicar melhor qual que era a ideia dela. Sim, qual o caminho, qual a imagem que ela usou do lobisomem. Sim, e eu acho que por isso que é... Eu não sei necessariamente se eu gosto de usar a palavra metáfora. Porque eu acho que é uma leitura... É uma leitura, às vezes um paralelo. Mas não é necessariamente uma metáfora porque não tem um espelho exato, né? Como o estigma é a metáfora, é um aspecto muito específico da licantropia pra usar a palavra metáfora pra dizer que o lobisomem é igual ao HIV. Sim, até porque esse foi um discurso que se disseminou, né? Então quando você quer falar sobre como Harry Potter é uma obra importante pra entender questões do nosso mundo, você fala, ah, porque tem metáfora de racismo, tem metáfora de HIV. E aí você simplifica, você fala, tem metáfora de HIV. É, eu acho que é importante a gente falar aqui sobre essa distinção, né? Como tudo hoje em dia é transformado num tweet, a gente precisa destransformar, né, esse tweet e colocar um pouco de contexto nas coisas. Eu penso que, através da narrativa, ela deixa claro o que ela queria com isso, sabe? Eu não acho que ela deveria ter explicado no texto do Potter, mas eu acho que na narrativa tá claro. Eu acho que tá claro que ela é empática para com essas pessoas que sofrem o estigma. Porque o Lupin, ele é colocado como a vítima na história. Inclusive, ele mesmo vai ser autor da opressão lá em Relíquias, quando a vítima vai passar a ser a Tonks, que é a mulher dele, mãe do filho, possivelmente licantropo dele. Então, sei lá, eu acho que... E mesmo naquela narrativa do sétimo... Ele se torna ator de um crime que ele não cometeu, assim, como um soropositivo, entre aspas, né? Ele é um ator de um crime que ele simplesmente não cometeu, assim. Eu acho que toda a semântica... E aí, o que o Igor tá falando é total, faz todo sentido. Lá na frente, quando meu filho vai ter licantropia, essa ideia passa por uma ideia de você vetor de um vírus. Você é uma ameaça aqui. E aí, o meu ponto, assim, talvez o ponto que amarra isso tudo seja a questão sanguínea, a questão do sangue. Porque, de resto, assim, a gente tem o lobisomem. O lobisomem morde um outro indivíduo. E é através do sangue que isso acontece. Na narrativa do Harry Potter, a gente tem os sangues ruins, né? Então, eu acho que a única forma de amarrar essa metáfora do HIV mesmo, como a Rowling tentou, é juntar essas duas metáforas. Porque não seria capaz. A gente não conseguiria dar conta disso. E é o que o Igor falou. Acho que a J.K. Rowling não precisa fazer isso. Porque, pelo amor de Deus, gente, metáforas existem. A gente não precisa também explicar tudo. É, então, e eu acho que, assim, que se a gente quer, então, procurar o que ela quiser, eu acho que é fácil de enxergar. Porque a gente tá ali do lado do Harry no sétimo, e o Harry tá completamente contra o Lupin. Contra a opressão que o Lupin tá causando em si mesmo, né? Sei lá. Bom, mas eu não acho, em nenhum momento, eu acho que ela inverta os papéis, assim. De que eu, num momento nenhum, acho que ela apareceu e está de outro lado, assim. Porque ela fica muito clara do lado de quem que ela tá. Eu só acho que, tipo assim... E eu acho que ela ninguém precisa explicar a metáfora, mas ela foi explicar a metáfora. Tipo, ela escreveu o texto pra explicar, sabe? Ela colocou lá. Ela explicou um texto muito... O texto dela, o problema do texto dela é que é muito vago. É. Eu acho que o pessoal quer um texto muito explicadinho. O pessoal quer uma J.K. Rowling maternal. Que é assim, olha aqui, eu vou te explicar tudo que tá na minha... Isso não existe. Não, a questão é, se você não vai fazer um aprofundamento assim, olha só, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, que eu pensei, não faz. É um pouco ingênuo ela falar que é uma metáfora do HIV e jogar. Sabe Mestre dos Magos que aparece, fala uma merda e acabou? Essa é a sensação que eu tenho. É, eu acho que o problema é esse. Porque, tipo assim, ninguém tá mandando ela ir lá falar o que que ela... O que que ela pensou quando ela escreveu, mas ela sentou a bunda dela na cadeira e foi escrever o que que ela pensou. Foi escrevendo. Então, tipo, se você se propôs a escrever, e não é, tipo, nossa, então eu tenho que escrever um ensaio de mil páginas. Eu, publicado em portugal. Você pode escrever mais duas frases, sabe? E eu acho que a própria construção das frases dela naquele texto, quando ela fala sobre essa relação especificamente, é complicada, porque ela não fala o estigma... Eu pensei como uma metáfora pro estigma das doenças. Ela fala, eu pensei numa metáfora pras doenças que têm estigma. E essa inversão muda tudo. Então, eu acho que é uma questão de cuidado com palavras, sabe? Se você se propôs a falar sobre, então fale de forma cuidadosa. Pois é, até porque, exatamente, assim, o que eu sempre entendi do texto do Pottermore e de como ela abordou, é que era uma metáfora completa. Então, eu tinha uma leitura e eu ficava pensando, gente, mas só o Lupin é um lobisomem que convive com as pessoas. Todos os lobisomem, na verdade, são todos marginalizados, são todos vilões e, enfim, matam pessoas, etc. Será que era isso mesmo? Sempre foi muito confuso pra mim, essa metáfora. Por isso que eu tenho dificuldade de chamar de metáfora. Eu também sempre achei que era, tipo assim, uma relação com a doença em si. E aí, se você pensar que é uma relação com a doença em si, de fato é problemático. Porque a alicantropia mesmo é uma parada extremamente violenta, perigosa, né? Tipo, as pessoas são perigosas mesmo, assim. Então, se você faz uma relação simples, e que foi o que eu sempre entendi que era, de fato é muito problemático. Porque é você jogar as coisas ali sem se preocupar com como isso repercute ao longo dos outros elementos que formam aquela ideia, sabe? O que me deixa um pouco angustiado nessa metáfora da J.K. Rowling é que ela dá uma noção geral. Ela fala das doenças venéreas, enfim, que tem a ver com sangue, mas ela não distribui isso. Ela não vai falar que doenças são essas. Se a gente pensar ao longo da história da humanidade, a gente teve a peste negra, a gente teve algumas doenças aí. E aí, J.K. Rowling? Vamos tentar ser um pouquinho mais cuidadosa com isso, porque hoje a gente tem o HIV que... Não, amigo, mas ela fala HIV e AIDS, sim. Não, ela fala de HIV, mas ela não vai falar de outras doenças que também tem estigma em relação à transmissão... Sífilis, por exemplo. Sífilis poderia ser... Sei lá, há 40 anos atrás? 40 anos atrás? Não, muito mais, né? No século XIX, a sífilis era muito mais estigmatizada do que o HIV. O HIV não existia, né? A sífilis era o HIV do século XIX, vamos pensar assim. Então, eu acho que ela deveria entender que as doenças têm faces muito parecidas, né? Por isso que ela fala de doenças venérias, eu não sei direito o que ela fala, mas enfim. Ela fala dessa questão de um jeito tão geral que ela acaba apagando a metáfora do HIV e a possibilidade de falar para o público, entendeu? Esse é o meu ponto. Se ela pudesse explicar melhor, talvez ela pudesse falar melhor para o público. Então, mas é aí que eu acho que a gente se separa. Porque eu acho que eu entendo... Eu entendo que aquele trecho do texto em que ela soltou essa informação não tinha a intenção mesmo de ser profunda. Em todos os textos do Pottermore tinha sempre um parágrafo, no máximo, no final, que era tipo o que a J.K. Rowling pensa sobre este texto que você acabou de ler. Então, aí fica a dúvida na minha cabeça. Era melhor ela não ter falado nada? Não sei. Então, mas aí, assim, querendo ou não, por mais que eu tenha todas as críticas que eu tenho, não dá para tirar a importância de ela ter trazido esse assunto, sabe? De ela ter tocado nesse assunto, falado sobre o que ela tinha pensado. Talvez ela deveria ter sido mais cuidadosa. A minha crítica é essa. O pessoal da militância de HIV acaba falando isso. Falar sobre é muito mais importante do que você ficar... Ai, será que eu... O soro negativo, o pessoal que não tem HIV, às vezes fica com muito medo, assim. Será que eu posso falar... Eu falo soro positivo? Não, mas todo assunto que gera controvérsia é tratado dessa forma. Não, é. A gente nunca vai chegar a lugar nenhum se a gente ficar com medo de conversar sobre certos assuntos. Exatamente. E aí, o meu ponto, Igor, é que a gente tem uma... Não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem fatalmente a expressão, Jamila Ribeiro criou a ideia de lugar de fala. Essa ideia foi para a internet, foi para o Twitter. E o pessoal do Twitter deturpou o lugar de fala. Porque o lugar de fala não é vocês não poderem falar do HIV. É, vocês têm noção do meu lugar de fala em relação a vocês. E saber que quando eu falo sobre isso, eu estou falando como uma pessoa que é soro negativa. Exatamente. Eu posso falar, mas eu tenho que entender de onde eu falo. Não, você precisa falar. Sim. Porque, assim, você falando, talvez o seu estigma seja bom para mim. Estou falando muito sério. E talvez, dependendo do contexto, em que a gente está, uma pessoa que não faz parte daquele grupo, mas que está disposta a falar, é a única forma daquela ideia chegar até aquele grupo. Exato. E nesse ponto, eu aplaudo o J.K. Rowling nesse ponto. Ela conseguiu, ela fomentou o papo. O meu medo é que ela fomentou de um jeito meio... Meio torto. Quase irresponsável. É, meio jogou ali. Mas eu acho que assim, eu fiquei criticando ela aqui, mas eu acho que assim, eu acho que da mesma forma que é positivo ela ter colocado, mesmo que, ah, eu acho que ela teve que ter feito de outro jeito, eu acho que ela... É igual o Igor falou, seria melhor ela não ter falado? Não. É melhor você falar. Mas a gente tem que entender também que quando a gente está discutindo isso, a gente pode criticar, sabe? A gente pode falar assim, ah, você não devia ter falado desse jeito. Isso não quer dizer que a pessoa está completamente errada, que a pessoa não vai mais para nada, sabe? Tipo, a gente tem que saber... Mas isso é uma questão, né? Se a gente vai entrar nisso também, a gente vai ficar aqui para sempre, mas essa é uma questão da cultura do cancelamento, de necessariamente se a pessoa falou meio torto, nossa, meu Deus, falou tudo errado, e não é porque a gente não gostou da forma que ela disse que não tinha que ter dito, ou que, enfim... Sim, até porque só é possível você saber como falar certo se você falar errado, alguém te corrigir, e aí você vai... É, claro. Por exemplo, um dos debates na literatura brasileira, pelo menos, é o Monteiro Lobato, que todo mundo cancela, fala, mas o Monteiro Lobato precisa ser debatido por causa do racismo, inclusive. Sim. Para falar de racismo, eu acho que olhar na cara do diferente é importante, e esse é o problema. A gente vive hoje em dia numa era Twitter, né? Não sei nem quantos caracteres tem aquela merda, mas enfim... Agora são 280. Lacrou, lacrou... É, é uma questão muito complicada, assim, porque ao mesmo tempo que eu acho que o Twitter tem um papel importante de ajudar a disseminar coisas, é muito mais fácil você disseminar coisas, eu acho que existe muito pouco cuidado com o que você está disseminando e como você está disseminando. E eu não sei se existe uma forma de corrigir isso. Não, eu acho que... Eu sou bem pessimista. Só acho importante pontuar que a gente, a gente, por mais que esteja criticando a forma como ela colocou, não critica ela ter colocado. Eu acho, pelo menos... A gente não, eu. Vou falar por mim. Eu acho que eu também estou muito contaminado, entre aspas, pela cultura. Contaminado pela metáfora. Não, não, eu estou querendo dizer assim, eu estou contaminado por essa cultura de rede social, de cancelamento, etc. Então, eu me sinto aqui no dever de defender ela muito. Você está contaminado ao contrário, né? Tipo, em vez de ficar cancelando, você precisa ficar defendendo. Você está curado, amigo. Amigo, você está curado. Mas a cultura é essa, né? É disputa entre os lados em que um lado cancela, o outro lado defende. É uma disputa de narrativas extremas em que não existe nuance, não existe matiz, não existe nada. Não existe, tipo assim, fulano errou, mas fulano pode acertar. Fulano errou, mas ele está recorrendo. E a gente vem com muito brincar eu e Larissa, que Larissa defende Snape, que eu defendo Sirius, não sei o quê. Mas conversando, de fato, a gente sabe das nuances de cada personagem e a gente sabe que quando vai falar de metáforas que Rowling coloca, essas metáforas são muitas. Mas assim, para terminar, eu concordo com vocês, eu acho que ela poderia ter, mesmo que não fosse nada naquele lugar, no Pottermore, naquele parágrafo, mas ela poderia ter comentado um pouco mais sobre isso, sei lá, em algum lugar, não sei que lugar, mas sei lá, ter expandido um pouco mais essa ideia, tudo bem. Não sei, no site dela onde ela publica um ensaio, transforma. Sim. Fica a ideia. Fica a ideia. Eu acho que deve ter memória naquele site lá para postar uma coisa nova. Escreve, sei lá, muito sério, escreve um negócio explipadinho, não escreve um negócio irresponsável. Ah, mas não foi irresponsável, é aí que a gente descone. É lá, é aí que a gente entra no... A gente vai começar, a gente chegou no início do ciclo. É irresponsável, mas deu um quentinho no coração quando eu vi. Eu falei, pô, legal. Falando nesse assunto, ainda, mas mudando um pouco, o Fernando fez um texto na Animagos, não sei se vocês viram, ouvintes, mas se vocês não viram, vão lá ver, que fala sobre uma coisa que é pouco falada, eu acho que eu nunca tinha visto alguém fazer essa relação, entre a Hermione e o fato dela ser sangue ruim, entre aspas, nascida trouxa, e o Lupin, ser licantropo. É, não vou dar um spoiler do meu texto aqui, eu vou só falar bem rápido, né, mas a ideia é que o Mudblood, essa ideia do sangue ruim, vai para outros caminhos, né, eu acho que a ideia da licantropia, a licantropia tem traços do HIV, né, traços de isolamento social, e que eu acho que o isolamento social do trouxa também tem a ver com isso, né, é o isolamento social, nossa, eu falei isolamento social por causa da pandemia, eu juro, eu juro, eu usei isso, cara, eu não fiz, eu, sabe quando você pensa em isolamento social, você pensa, voltando aos trocadilhos, a gente está tudo contaminado pelo coronavírus, não é mesmo? O coronavírus me contaminou, mas a questão é isso, é isolamento social, não tem outra palavra para falar. Isolamento forçado, né, no caso. É, é forçado, né, mas não deixa de ser social, porque, né, mas a ideia, né, é que a Hermione, por exemplo, né, ela tem um sangue ruim, ela tem, ela, os pais, inclusive, da Hermione, eu falo coisas bem rápidas, assim, os nomes dos pais da Hermione não aparecem, eles não têm nome, eles são senhor e senhora, né, simplesmente não têm nome, e, não sei se vocês encontraram em algum lugar o nome dos pais. Não, tem até o nome, tem o nome falso que eles usam na Austrália, mas não tem o nome verdadeiro. Exatamente. E aí, é uma, ser trouxa é tão vergonhoso, né, ter esse sangue ruim, que aí eu fiquei pensando um pouco o quanto isso também não era uma metáfora, entre aspas, dessas doenças, e aí chega no HIV, né, eu acho que a cena, o Igor vai me bater agora na câmera, vai me dar um soco, mas eu acho que a metáfora mais, a cena mais importante pra mim, as duas cenas mais importantes pra mim, em relação ao HIV, três, né, vamos pensar três. Aquela cena, que a Hermione, né, cena de filme mesmo, tô pegando os filmes e não os livros, né, no Deathly Hallows, no início do Deathly Hallows, que a Hermione apaga o passado dela, né, e a, e a ideia do HIV tem muito isso, né, quando a gente conhece alguém, quando a gente encontra alguém, é sempre muito doloroso falar do seu passado, porque o seu passado gera estigma, né, falar do, do, ah, eu me relacionei com fulano, e descobri que tinha HIV, isso já é um problema. E o HIV é uma grande corrente, né, eu acho que a sexualidade não, não, não distingue ninguém, né, a Susan Sontag, vou falar dela, não tem como não falar dela, não dá. Esse podcast aqui, o começo vai ter que mudar, analisando a obra de J.K. Rowling e Susan Sontag. Não, eu vou pegar só isso, da Susan Sontag. ela fala de, e é muito, isso gera um problema, porque as pessoas ficam horrorizadas, de que toda relação é homossexual, né, toda relação, porque toda relação se dá entre pessoas do mesmo sexo, mesmas relações heterossexuais, em algum momento, sei lá, o Igor, sei lá, vai se relacionar com alguém, que vai se relacionar com alguém, e assim, homens se relacionam, e mulheres se relacionam, né, entre si, sexos iguais se relacionam, em relação ao corpo, né, então, o sexo gera uma ideia de que somos todos iguais, entre aspas, na questão corpórea. E aí, quando a Hermione está lá, apagando a memória dela, me lembra muito a ideia de você estar sentado com alguém, num barzinho, às vezes. O papo vai, o papo vem. E aí, desde que eu me afirmei suropositivo mesmo, nas redes e tal, isso foi um problema, porque eu tinha que apagar o meu passado, né, eu tinha que esquecer o meu passado, de alguma maneira, para conseguir ter um date, às vezes a pessoa sabia que eu era suropositivo, e isso virava pauta, teve date que eu tive, que era do início ao fim isso, a pessoa falando do meu passado, e por que o meu passado é tão interessante? Meu passado não é para ser tão interessante, mas também é para ser valorizado, né, e aí tem um problema, ou as pessoas apagam o seu passado, porque eu não quero saber, teve um ex meu que falou, eu não quero saber do seu passado, eu não quero saber como que você pegou isso, e ali eu já desencantei, e tem uma galera que é bem obsessiva, né, e aí nesse primeiro, nesse primeiro momento, a Hermione apaga, Obliviate, né, não quero o meu passado aqui, né, não quero esse traço de, de sangue trouxa na minha vida, mais para frente, a gente tem a, o Walter falando para o próprio filho, que nós não somos mais acolhidos aqui, né, e tem uma ideia de acolhimento, né, o HIV, as pessoas suropositivas acabam não sendo acolhidas, quando se falam, né, por muito tempo, ainda mais as pessoas mais idosas, se você falar com pessoas mais idosas, que não tem tanta informação, elas vão te olhar com cara de, meu filho, mas você foi para uma orgia, né, a ideia que eles têm é essa, não, estou falando que a ideia que eles têm é essa, meu filho, mas transou com camisinha, avisaram, não te avisaram não, teu pai não colocou a camisinha da banana, tipo isso, cara, tipo isso, é bizarro, e eu acho que o ápice daquele filme, que eu acho que aquele filme é uma grande ilustração, é Hermione, a tortura da Bela, que a Bela Trix faz na Hermione, né, ela, ela, inclusive, imprime no corpo dela, sangue ruim, e aí, o quanto o HIV imprime o corpo da pessoa, assim, hoje, por exemplo, depois desse podcast, provavelmente, eu voltarei a ser atacado em rede social, porque tem vezes que eu recebo, vou falar aqui bem rápido, já entrei com alguns boletins de ocorrência na minha vida, que é tipo, a pessoa vem e fala, a ideia de que o nojento, né, como se o seu corpo não pudesse existir entre os outros corpos, né, e esse é um problema. Gente, essa pessoa não tem absolutamente nada a fazer da vida, se tivesse assistindo BBB, eu não tava xingando essa pessoa na internet, sabe, não precisa nem ler um livro, vai assistir BBB, vai ver Fazenda, sabe, nossa senhora, impressionante. E aí, quando eu vi essa cena, quando eu vi essa cena, eu chorei igual um louco, e eu não entendia porquê, e eu não entendia porquê. Eu acho que esse artigo vem disso, vem dessa ideia de eu precisava voltar a ter contato com isso, pra entender o que que me fez chorar tanto em Harry Potter, né, e eu já era soropositivo na época. Quando ela faz isso, ela impossibilita, né, a Hermione se esconder, né. Sim, é mudlock, Você não pode mais fingir que você não é. A minha ideia é tão pride, né, é tão ideia de falar disso, que eu quero tatuar Mudblood aqui. Porque Mudblood é isso, sabe. É razão. É um signo de resistência, não deixa de ser. Eu já vi que tem gente que tatua por aí. Eu acho que, inclusive, no sétimo livro, tem um momento em que o Grampo, acho que ele fala, tipo assim, ah, não sei o que lá, sangue ruim. E aí o Ronnie fala assim, não chama ela disso. Aí ela fala, chama sim, é isso que eu sou. Sabe? Pelo amor de Deus. Ai, gente, me reconhece. É no sétimo livro. E ela fala, tipo, é uma afirmação de, tipo assim, eu sou isso mesmo. Sabe? E eu acho que é, eu acho que todos os, a gente tá falando aqui mais sobre a questão soropositiva, mas eu acho que todo movimento de resistência, de alguma forma, né, que parte da resistência à opressão social, vai passar por esse, por essa ressignificação, né? Então, quando alguém, quando alguém, eu já briguei com a minha mãe por causa disso, porque minha mãe, tadinha, ela é super de boa, sabe, com várias coisas, assim, e aí uma vez ela vira e falou assim, ah, porque minha filha é sapatão. E eu falei, mãe, não, você me chamar de sapatão, não, por favor, eu sou sapatão, eu me chamo de sapatão, eu posso falar isso, porque eu falar isso, é algo que eu escondi por tanto tempo, que hoje, eu afirmar isso, é orgulho, sabe? E isso vale pra todas, pra todas as opressões, sabe? Dentro da própria sigla LGBT, a gente tem várias representações disso, né? Eu como uma mulher gorda também, e eu me afirmar como gorda, e parar com as coisas, tipo assim, a gordinha, cheinha, não, porra, eu sou gorda, sabe? Então, eu acho que é uma tentativa de ressignificar um vocabulário que por muito tempo foi a forma que as pessoas tinham de te excluir. Você não pode colocar a pessoa pra fora da sala, então, só chama ela de tal jeito, você vai excluir ela aqui dentro. A partir do momento que você escolhe essa palavra, tipo, pra se reafirmar, ninguém pode te excluir mais por isso, sabe? Você tira a força. E pergunta honesta, mas aí, então, a sua mãe falando, necessariamente coloca nesse lugar de exclusão, então? Não, isso é uma coisa, assim, minha, isso é uma coisa que não é, não é geral, mas assim, pra mim é no sentido de que, tipo assim, uma pessoa hétero me chamando de sapatão, tem uma carga diferente de uma pessoa LGBT me chamando de sapatão, entendeu? Entendi. Então, assim, pra mim, isso é uma coisa que varia de cada um pra cada um, né? Eu escolho não. Pra mim, eu acho que palavras são só palavras, né? Então, eu acho que depende muito, pra mim não importa se a pessoa é hétero, pra mim não importa se eu consigo ler que ela tá querendo dizer aquela palavra de forma ofensiva. Não, acho que essa é uma coisa que pode ser levada em questão também. porque essa sempre foi a perspectiva que eu tive, mas tô perguntando realmente pra saber se eu já ofendi alguém no mundo, assim, então eu tô repensando aqui as coisas que eu falo. Não, mas eu acho que assim, isso é uma coisa minha, assim, sabe? Sim, mas de novo, a gente falando do que a gente tava falando de lugar de fala, tipo, eu tenho que saber de onde eu falo, então eu tenho que pensar sobre isso, entende? Eu como hétero. Sim. É ofensivo, então eu tô realmente pensando. Pergunta, ué, pra pessoa. Perguntei, acabei de perguntar, inclusive. Tá gravado. Gente, eu acho que essa questão de pertencer a um grupo, e eu, só pra terminar o que a, o que a Lari tava falando, um problema muito relevante, assim, que é a questão de, de identidade de grupo, né, se a gente pensar o Mudblood como algo, de, de um grupo, de uma, de uma manada, de um pessoal que, de uma manada como grupo, como um pessoal que, não tô falando gado, bolsominion, não, tô falando, é, um grupo de pessoas que se afirmam. Eu acho que esse grupo de pessoas que se afirma, né, depois o Lari me manda esse, essa parte do, que eu, amei, amei essa ideia. Tem um, um texto do, enfim, é um cineasta, não vou falar aqui certinho o nome dele, enfim, que é a primeira, um dos primeiros momentos que o cara, que as pessoas escrevem, aidético, né, usam aidético, né, num livro, pós 80. E aí, eu, com um amigo, né, também, sobre positivo, a gente conversando, brincando, e aí, ele usou aidético. E aí, esse foi um problema pra mim, porque ali eu vi, assim, eita, talvez isso gere um estigma, talvez gere um ruído. Mas depois eu entendi, assim, ele não tava falando aidético de, pra mim, sacanear. Ele tava falando aidético, como assim, nós somos, nós somos deste, deste grupo, né, nós sofremos o mesmo estigma, né. É claro que guardado as devidas proporções, eu não tô fazendo um elogio do aidético, de usar essa palavra, mas dependendo de onde você esteja, né, se for uma literatura um pouquinho mais política, politizante, é super válido usar aidético, é super válido usar essa palavra como afirmativa hoje. Hoje. Daqui a pouco eu acho que talvez não faça sentido. Eu acho que a ideia, inclusive, de chocar, né, quando você vê uma gorda falando de que sou gorda, né, não sou gordinha, é uma ideia da violência. A gente sofreu tanta violência, por que a gente não vai responder de um jeito, sou gorda, sou sapatão, sou aidético, né. Mas, gente, a gente ainda tem que falar sobre a transformação, porque tem um foco nesse capítulo na transformação, que é importante, né, que eu acho que faz parte também dessa construção dos problemas que o Lupin teve na vida, né. Porque a forma como ele descreve, na verdade, é muito dolorosa, né, assim. Assim, dá pra perceber que ele conta que ele tem dor física no dia seguinte, porque ele se morde, porque ele quer morder as coisas, e quebrar as coisas, e etc. Mas dá a impressão também de que a transformação em si, né, o modo como ele se transforma em lobisomem, é doloroso também. Mas não fica claro. Eu queria saber se vocês acham que tem essa dor de se transformar em lobisomem, ou se a dor é só de quebrar tudo, assim. Eu acho que é os dois, né. Eu, como licântropo do grupo, eu vou falar quase que é uma dor, assim, tem a dor física, né, ele se transforma, mas se a gente pensar pra além do, né, na metáfora que a gente tá fazendo, né, na analogia que a gente tá fazendo, é uma dor psicológica também, não é só o corpo dele. Deve ser chato, né, ficar se transformando o tempo todo, né, deve ser um porre, né, enfim. Inclusive, tem um ponto que a Larissa comentou, acho que você pode aprofundar, Lari, que você falou, assim, que por isso que ele fica tão acabado, né, depois da poção do Snape, porque apesar dele não ter a transformação psicológica, ele tem a transformação física, né. É, pois é, porque, assim, quando a gente, o que a gente fica sabendo sobre a poção que o Lupin toma, é que ela ajuda ele a manter as, a consciência dele, né, as suas coisas mentais. Então ele consegue, ele fala, né, que o que ele faz é se enrolar no escritório dele, né, e ficar lá até passar. Só que ele continua tendo uma aparência muito cansada, né, tipo... Doente, né. E eles sempre comentam que ele tá com uma aparência doente e tal, parece muito acabado. É batido, é. Sim, então, eu acho que existe, sim, um alívio absurdo, né, da... Acho que essa poção, ela não traz só segurança, acho que ela traz também um alívio, no sentido de que, por mais que ele, por mais que seja doloroso, ele ter consciência ali, o tempo inteiro, de que ele tá seguro, de que ele não tá colocando ninguém em perigo, eu acho que isso é um, tipo, um grande alívio, assim, pra cabeça dele, sabe. Mas o fato dele ficar tão exausto depois mostra que realmente é uma transformação que deve ser torturante, né, porque é você imaginar, né, imagina o seu corpo se transformar em outra coisa, tipo... Minha cabeça de pesquisador HIV Harry Potter, eu estou... Minha cabeça tá meio ouvindo a lágrima. É um pós-doutorado aí, vindo por aí, é isso mesmo? Não, daqui a pouco eu vou fazer, eu vou, não é possível, gente. Porque quando ela fala de uma... de uma reação adversa, de verdade, é meio louco falar isso. Tem a reação adversa, o medicamento, e... Quando você vê, por exemplo, a transformação, a descrição da transformação, né, fala, tipo assim, da perna dele se alongando, dos dedos se alongando, não tem como isso não doer, gente. Sabe? Não tem como ser um processo que, tipo assim, ah, ele não sente. E eu acho que a... depois do acontecimento que tem nesse livro ou da transformação que tem nesse livro, ele ainda junta, tipo, mais uma porrada de remorso, né, de ter sido... Porque ele é muito negligente, né? Tipo, ele deixa de tomar o negócio naquela noite e tal, e ele coloca o mundo em risco. Então, eu acho que ele deve ficar, assim, numa ressaca moral absurda. Ressaca moral, eu queria falar. Mas, é, me dá a impressão de que ele tem, ele tem consequências físicas, o que nunca tinha me dado, porque, querendo ou não, não sei se é pela relação que o capítulo tem, mas eu sempre relacionei a transformação dele com a transformação dos animagos. e dos animagos não me parece ser dolorida, né? Só vai e volta e tá tudo bem. Mas, depois que eu vi, eu falei, não, deve ser, né, as unhas devem sair, deve machucar, dilacerar o corpo dele mesmo. Sim. É uma transformação feita à revelia. Sim, exatamente. É bem diferente. Exatamente. E deve ter um fator psicológico, né? A luta interna de não, não quero, não quero, não quero transformar. E eu acho que existe uma diferença de, tipo assim, a transformação dos animagos, a gente vê a transformação do Sirius, a gente vê do Petty Gru e da Minerva, né? E a destransformação forçada também do Petty Gru, né? Do Petty Gru. E eu acho que talvez a transformação da Minerva seja melhor pra gente analisar, porque ela é feita, tipo assim, a luz do dia, né? Então a gente vê acontecer e ela tá, tipo, dando aula. Inclusive a Minerva é outra, né, gente? Que fez faculdade de dramaticidade junto com a Minerva. Impressionante. É, e é uma transformação que ela é feita por meio de magia, né? Tipo, é uma transformação mágica. Tanto que a gente descobre nesse capítulo que eles aprenderam sobre animagos na aula de transfiguração, né? Sim. Ao contrário do, no filme a gente vê que eles aprenderam no Defesa, né? É. Então é uma transfiguração feita por magia. O que é diferente da licantropia, porque a licantropia, a transformação ali, ela é sempre descrita como uma maldição, né? Tipo, é uma coisa diferente. É como o Fernando falou, é feita a revelia. Você não tem escudo. Você vai se transformar, sabe? Tipo, é isso aí. É seu castigo, como se fosse assim. Por ser maldição necessariamente já traz um outro fator também que dá mais uma evidência de que pode ser doloroso, né? Sim. Você está amaldiçoado, então você vai sofrer todo mês. Sim. O que me faz pensar que talvez os maledictos também sofram, né? Nossa, amiga, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar agora. E talvez seja pior, porque é uma transformação lenta, né? Então é como se você fosse, tipo, sendo torturada ao longo de anos. Inclusive no filme, eu não sei se isso é, se está no roteiro, mas no filme eles fazem meio que uma escama, assim, na pele da atriz. Não dá para saber se, sei lá, se ela vai se transformando com o tempo ou se é uma coisa tipo da noite para o dia quando ela chega a certa idade, sei lá. O que se for com o tempo, né? É bizarro. Eu acho que lá no texto que explica os maledictos fala que depois de um tempo a pessoa não volta mais. Mas aí eu precisaria dar uma pesquisada, porque eu não lembro direito. Eu li na época que a gente... A gente fala quando a gente for fazer a leitura dos roteiros de animais. Porra! Meu Deus! Mas tá, vamos aproveitar esse gancho para falar sobre os Animagos. Os Animagos. Você já deu seu apoio para o Animagos? Pois é, gente. picpay.me barra Animagos viraram um apoiador do Animagos. É claro que a gente não podia deixar de falar sobre o que dá nome ao nosso site, né? Lacrou, caralho! Os Animagos. E tem uma história super fofinha, né, gente? Que é dos amigos que se transformaram para poder ajudar o Lupin. E o Lupin também... Outra coisa que é fofinha é o fato do Lupin falar que ele se sentia menos sozinho, né? Sabendo disso. É, porque antes ele pensava que eles iam abandonar ele se eles descobrissem. É, isso volta até no que a gente estava falando sobre a justificativa para o Lupin não ter tido coragem de falar para o Dumbledore sobre a história toda. Imagina o medo de abandono que ele tem, né? Assim, o quanto que ele se sentiu sortudo dos amigos terem feito isso por ele. Então, o Lupin... Ele sente um medo de abandono e ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Porque no sétimo livro também ele quer fugir da família ou seja, abandonar a família porque ele tem medo dele mesmo. Então, ele mesmo sente esse medo que ele espera dos outros, né? É o veneno remédio dele. Ele se afirma com os animagos mas ao mesmo tempo se afirma no grupo, né? no grupo lá com os marotos, né? Os animagos mas ao mesmo tempo com a Tongs ele não consegue se afirmar porque, né? Eu sou... Tem até um trecho que ele fala eu sou um lobisomem diferente do Gui, né? E aí a gente não vai entrar nesse caso, obviamente mas ele quer sempre ele quer se destacar e falar assim olha, eu sou um risco de alguma maneira. Mas, gente a gente não vai falar aqui o processo inteiro para se tornar um animago mas... Eu queria aprender. É um rolezão, né? Amiga, então você vai lá no link do episódio que vai ter um link para o texto traduzido, tá? São dez passos enormes. E é um processo bem difícil. Muito complicado. Mas assim, resumindo é difícil pra cacete. É, e leva muito tempo, né? Os marotos levaram três anos, né? Mas, Larissa conta pra gente o que é o animago de onde vem o que comem. É o site. O animago essa palavra vem do latim da junção de duas palavras do latim seria animais e magos e o animago é basicamente uma bruxa ou bruxo que consegue se transformar por vontade própria em algum animal. E quando ele está nessa forma de animal ele retém a maior parte da sua capacidade de raciocínio humano o que me faz pensar que será que a Minerva fica tipo tomando banho gente? Porque é só a maior parte, né? E ele mantém o seu senso de identidade as suas memórias também e a sua expectativa de vida normal de um humano mesmo que ele fique transformado em animal por muito tempo o que explica por exemplo o caso do pet girl, né? Que viveu muito mais tempo do que um rato normal Mas os sentimentos e as emoções que uma pessoa sente quando ela está transformada esses sentimentos são simplificados e eles passam a ter desejos dos animais e eles se alimentam então de qualquer coisa que o seu corpo animal tem interesse em se alimentar, né? Qualquer coisa que ele se aprecie ele não vai ficar exigindo uma comida humana facilita as coisas Normalmente sinais e deficiências características ao corpo da pessoa enquanto humana vão ser transferidos para o seu eu animal e se você não se registrar como um animado diante do ministério você pode ir passar uma temporada em Azkaban que é um lugar muito ilegal como a gente já conversou aqui hoje inagradável assim para veraneio E se você for um animado em Azkaban ilegal? Nossa e quando acontece algum problema no processo de se tornar um animado que como a gente comentou é um processo muito complicado muito difícil muito longo pode dar ruim e costuma dar ruim mesmo se você faz alguma coisa errada ali uma das maiores causas desses problemas na hora de se transformar em animado é a impaciência porque é justamente um processo muito longo difícil e normalmente os problemas vem aí da pessoa tentar dar um jeitinho né se eu não ficar um mês se eu ficar só três semanas com esse negócio na minha boca não é bom o que torna muito mais fofo né o negócio dos marotos porque eles precisavam eles precisaram se empenhar mesmo né e deve ter sido um mês de paz porque imagina um mês que Sirius Tiago e Pedro não puderam falar porque estavam com o negócio na boca é um mês de paz nature is healing eu não ia assistir os comentários foi muito suspeito isso hein mas não deve dar pra não falar como que você não fala por um mês não dá pra dá pra falar assim e acho que depois você acostuma né o problema deve ser engolir né imagina você fica vinte e nove dias no dia vinte e nove você engole ah e é suja de feijão velho fala assim não tem que falar entre dentes aquela coisa então fala assim por trinta dias e pra escovar dente como é que escova dente não escova você acha que bruxo escova dente nossa que longe imagina bruxo bate a varinha nos dentes Carol e aí quando dá esses problemas né no processo de transformar ele em mago é deu ruim deu ruim não tem cura é isso aí aceita as pessoas que cometem esses erros geralmente são forçados a viver o resto de seus dias nessa condição lamentável eles não conseguem viver inteiramente humanos e nem inteiramente animais gente mas e esses bichos onde que estão né que delícia eu acho que deve ser o tipo de coisa que assim as pessoas realmente devem tentar pouco acho que muita gente deve ter tentado uma época assim realmente muito ruim porque esse é o tipo de coisa que eu tenho certeza que Harry tentaria fazer um dia e não teria paciência perfeitamente no personagem dele de tentar vou virar um animago porque é legal e não vou ter paciência porque é isso que eu faço eu faço as coisas do jeito que eu quero gente mas isso é uma ótima coisa pra J.K. Rowling e explorar em Animais Fantásticos hein J.K. real esses bichos que não se transformam direito e em geral os bruxos preferem se transfigurar com roupa né pra evitar certos constrangimentos de né quando você voltar parecer ele meio exposto só que você pode deixar as roupas pra trás quando você quer dar a impressão de ter tomado banho uma coisa assim e quanto maior for o tempo que você passar como animago melhor o bruxo ou bruxa que tiver ali vai se tornar nessa escolha da forma precisa de como se transformar como fazer essas transformações você vai ganhando skills ao longo da vida o que eu acho interessante porque no filme eles foram pra outro lado pelo menos em ordem eles mostram o Sirius se transformando pelado depois sim e ele tira um casaco sabe lá de onde da onde saiu aquele casaco mas no no prisioneiro o Pet Girl se transforma de roupa de roupa mas depois quando ele sai ele deixa a roupa sim ou seja ele foi buscar o Voldemort efeitinhos do coron uma coisa interessante também dos animagos é que geralmente é a mesma forma do patrono que eles se transformam e que eles não podem escolher a forma do seu animago ao contrário do patrono que a gente já conversou outro dia que alguns conseguem escolher e aí acho que nesse caso a pessoa teria então um patrono diferente da sua forma animaga exato ou se por um acaso o patrono da pessoa mudar ao longo da vida a forma animaga não muda então ela passa a ser diferente agora que coisa louca você vai se transformar num bicho e é um processo definitivo você não deixa de ser animado e você não pode escolher é amiga não porque é uma representação do seu espírito animal será que se a Rita Skeeter soubesse que ela ia virar um besouro ela teria feito esse processo imagina a frustração você vai lá a ideia é essa você fica um mês com o negócio na boca aí você faz um monte de coisa você pensa vou virar um leão aí você vira um besouro que frustração mas imagina gente da Rita Skeeter é um dos mais legais quem nunca pensou queria ser uma mosquinha para estar lá ela pode ser essa mosquinha ela está em tudo canto a canto eu fico perto do Petit Grill como é que o Petit Grill lidou com rato ninguém fala disso acho que rato é bem ninguém fala disso rato é foda rato é foda mas eu acho que eles devem ter encarado como tipo assim ah é muito útil porque você pode ir ali e apertar o negócio para a árvore parar ah sim os amigos devem ter dado aquele up na autoestima dele assim ser uma mosca é muito perigoso gente imagina você morre em uma daquelas raquete é perigoso mas ué se você é uma pessoa e é uma mosca você vai ter o bom senso de não ficar voando perto dos ouvidos dos outros é verdade gente falando então da Rita Skeeter vamos falar sobre os animagos mais importantes que a gente conhece tem um que a gente não conhece direito mas é o primeiro então acho que ele é bem importante é o Falco Aizalon ele foi o primeiro animago registrado e ele era um falcão claro né gente porque esse que é o perigo é você achar que você chama o Falco você vai ser um falcão e você vai acabar sendo uma barata isso mesmo depois temos o Sirius Black claro cachorro Minerva McGonagall gato malhado inclusive ela tem a marquinha de óculos no pelo né em volta do olho a característica que diverge ela né dos outros gatos também tem o Pedro Pettigrew que é um rato coitado poxa Tiago Potter servo a Rita Skeeter que é um besouro a gente vai conhecer no próximo livro inclusive spoiler e a Bebity que é do conto infantil Bebity Rebity que ela é um coelho do conto de Bidou Bar da fofinha só que é muito bizarro porque a Bebity no conto ela fala com a voz humana dela enquanto transformada gente que loucura gente é pra fazer a interface com parábola não é possível sim que o Rolim quis fazer uma parábola imagina Sirius Black falando não imagina a gente que tem falando imagina um rato falando imagina um besouro falando é tipo qual o nome do filme aquele filme do Lirou do Lirou ai gente eu tava pensando no Rato eu tava pensando no Doutor do Lirou é muito rato que fala tá vendo já dá pra se confirmar mais já tá precisando mudar esse roteiro aí agora viado que fala viado ridículo viado que fala tem algum pra terminar antes da gente falar da entrada triunfal do Snape que a Larissa com certeza vai falar explica pra gente Tami o que significam os apelidos dos Marotos que é o nome desse capítulo bom os Marotos os nomes deles tem muito a ver com eles o Aluado que é o Lupin vem de Lua o Rabicho que é o Wormtail tem a ver com o rabinho dele Almofadinhas que é o nome do Mozão que é o melhor que tem a ver com as almofadinhas na fatinha dele que é a melhor coisa do mundo que é a melhor coisa do mundo né gente é almofadinha que não tem nada melhor as almofadinhas almofadinhas e tem a ver com ele é meio mimado né ele é almofadinhas a tradução do português tem a ver com isso também e Pontas que é o James que é referência aos chifres de cervo que ele tem mas Larissa chegou o seu momento eles estão falando sobre a história e o Harry fala assim então é por isso por causa da peça que eles pregaram então é por isso que o Snape não gosta de você e aí o Snape tira a capa e o Snape resolve que ele quer estar lá bem na hora amigo gente eu acho assim eu fico impressionada de verdade assim porque você imagina eu ia comentar isso antes e aí eu resolvi deixar pra comentar depois mas enfim já ia perder já ia esquecer de comentar mas a gente tava falando o negócio do Sirius que ele tá impaciente querendo matar o patibio logo que eu super entendo não sei o que e eu também super entendo o sangue nos olhos que o Snape tá aqui agora porque ele acha que foi o Sirius que traiu né os Potter então ele também tá ali pra fazer a Lili no caso porque ele não se importa muito dele ter traído o Potter ah não sim então assim ele também tá ali tipo pra fazer a vingança dele né assim como o Sirius tá lá loucão pra matar o Patigree ou ele quando ele vê o Sirius eu acho que ele deve pensar nossa é isso aí eu vou aqui se encerrar meu ciclo aqui amanhã eu entrego minha carta de demissão vazada essa merda ah é verdade é muito bom né e aí eu fui impressionada com o autocontrole velho o autocontrole da pessoa de ficar um tempo passo debaixo da capa da invisibilidade segurando a respiração pra ouvir galera coisar e saber exatamente o momento é um timing perfeito não tem defeito eu acho que tem a ver só com o timing eu acho que chegou um momento que ele falou não subiu chegou aqui não vou mais conseguir ficar escondido aqui vocês vão falar é de mim agora então agora eu vou aparecer pelas minhas costas não eu vou aparecer eu acho sensacional ele ficou lá de boa ouvindo a historinha de boa de repente vocês vão falar de mim ah não ah não eu amo essa cena e assim eu já falei várias vezes aqui que eu li esse livro obsessivamente quando eu tava quando eu era adolescente né de tipo assim terminar de ler e voltar e ler de novo e essa cena era tipo assim minha cena minha segunda cena favorita a melhor é estendendo o pó exatamente mas essa cena gente eu ficava assim é impressionante sabe o autocontrole e a noção de teatralidade também sabe porque tem porque tem toda a imagem tipo você tem que visualizar o negócio entendeu imagina tipo tá lá nada de repente sai no capo assim sai a pessoa tipo isso mesmo não é qualquer pessoa caralho é muito louco é uma pessoa que nem tinha que estar lá mesmo assim tipo justo você a gente acabou de falar de você você aparece é muito impressionante eu fico chocada gente eu acho assim ah eu amo demais mesmo sabe para de esconder é isso aí não gente mas o que eu acho mais interessante é que a gente sabe exatamente o momento que ele entrou na sala que é quando a narração fala que a porta se abriu né então a gente sabe que ele está ali faz um tempão escutando a conversa e só esperando o momento certo e ele esperou o momento perfeito né esse momento não tinha como ele não sair da capa nessa hora ah eu ainda acho que ele só realmente subiu o sangue ele estava lá ouvindo ele ia ficar só ouvindo lá aí de repente ah mas vocês vão falar de mim se eu cia da puta mas não vão a minha história quanto eu sou dona da minha narrativa bom mas sobre o capítulo a gente só tinha esse pouquinho para conversar vamos então agora para o momento avada que dá começando pelo Fernando Fernando qual é o seu então eu acho que eu não tenho não tenho momento avada por quê porque eu de verdade vocês são especialistas em Harry Potter eu não não consigo não consigo falar assim tem um momento que eu não gosto nesse capítulo pode falar inclusive eu não sabia inclusive eu sabia que esse capítulo existia mas fazia tempo que eu não relia esse capítulo e agora relendo esse capítulo eu entrei na questão do HIV e tal mas ao mesmo tempo eu entrei em contato de novo com Harry Potter então eu pareço a criança que eu era que lia sem o menor rigor e ficava meu Deus que mundo maravilhoso então mas não precisa ser de rigor tipo assim quando você estava lendo teve um momento que você falou assim eu não tenho carinho é isso gente eu não tenho eu não tenho um momento assim tipo não tem gente eu queria aproveitar esse momento pra caso alguém esteja percebendo eu acho meio difícil mas tá o Fernando ele era da equipe do Scarcast ai não agora vai me fazer passar essa ele era um host fixo do Scarcast na época que a gente tinha sei lá 13 anos maravilhoso enfim se alguém tá reconhecendo a voz dele por causa disso e você Lari qual que é o seu o meu avada meu avada vai pra naturalização de uma tentativa de homicídio que acontece nesse capítulo é isso olha não foi uma tentativa de homicídio foi apenas uma tentativa de se desfazer do Snape gente a Thumb é o próprio Dobby que fala eu não queria matar o Harry eu só queria machucar não queria matar eu queria apenas ferir seriamente exatamente é isso então tá o meu avada vai pra naturalização da tentativa de matar de machucar gravemente uma pessoa uma adolescente então eu vou falar aproveitar falar minha que a minha também é exatamente isso só que não exatamente a forma como é tratada mas ao fato deles terem feito isso sabe será que o Sirius não pensava quão grave poderia ser eu acho mais estranho porque tudo bem que ele é criança mas é um lobisomem o que eu acho mais bizarro nessa peça é que eu entendo a imaturidade dele quanto a as consequências com o Snape porque ele não se preocupava se o Snape vai ficar bem se o Snape vai acordar amanhã sabe mas eu não entendo como que ele não pensou nas consequências pro Luke sabe porque se ele foi se ele era tão ligado ao Luke a ponto de se transformar num animado por ele é muito bizarro como que em determinado momento existe esse desleixo porque imagina a cabeça do Luke se ele tivesse matado se ele tivesse atacado alguém ou machucado nem matado atacado porque daí ele teria transformado o Snape no lobisomem ele já teria muita culpa por isso complicado eu também acho eu só acho que o que o Sirius falou foi numa coisa assim o Snape tava lá e tava investigando tava indo atrás e metendo e desmetendo e aí ele falou assim então vai lá ver o que que é sem pensar sem entender sem ter nenhum tipo de dimensão do que ele tava fazendo eu de novo não acho que foi legal não acho que é certo não acho que entende putz tadinho do menino não é isso mas eu não acho que ele tava realmente medindo nenhum tipo de consequência ele só falou não, eu concordo mas você não acha que isso perde um pouco do respaldo quando ele não vai junto com o Thiago salvar porque tipo assim a impulsividade tipo assim então vai lá então vai lá se fode sabe então quebra a cara e morre você bosta te odeia eu entendo mas tipo assim de depois principalmente quando alguém apontou e uma pessoa que ele confiava um amigo virar e falar assim velho você tá maluco e ele continuar sustentando de nesse momento ele não ter pensado nossa realmente peraí vamos lá eu não vou admitir porque eu não vou dar o braço a torcer mas vou pensar sobre isso não vai pensando aí a gente se envolve a discussão nos próximos episódios eu acho que fica claro que ele fez isso com a intenção de ser realmente uma pegadinha do malandro mas qual é o seu avada Tamir eles vão ver o meu avada vai justamente pro dito cujo que resolve aparecer no final até quando ele não faz nada a Tamir não tinha nem que estar lá até quando ele nunca errou acontecendo tá o rato lá querendo fugir tá o menino querendo matar o outro menino e de repente parece o Snape o que você tá fazendo aqui quem foi que te convidou entendeu acho que foi absolutamente amiga ele tá fazendo o trabalho dele ele é proverso só responsável pelo terreno responsável por se meter onde não é chamado não é mesmo não ele é responsável o seu fono foi longe demais não não tinha um paralelo mas não não foi chamado lá não não tinha nem que estar lá não tinha para de querer sujar o chão que tá limpíssimo Tamir ok eu e a Larissa a gente fica sujando o chão uma da outra assim e fica limpando nossa que limpinha a gente joga a sujeira para o lado eu vou e jogo a sujeira para a Larissa ela vai e devolve a sujeira para mim a gente fica trocando pó gente então vamos deixar para lá esse sentimento de tristeza e rancor vamos falar sobre o momento Expecto Patronum começando dessa vez com a Tami Tami qual é o seu? então eu achei mais difícil encontrar um patrono desse capítulo porque é um capítulo muito a história dele é toda muito assim o que eu acho melhor desse capítulo é o looping sabe é olhar para esse capítulo e pensar primeiro que eu amo a história dos marotos é a minha história preferida do livro da saga então eu adoro olhar para ela e para o looping e como foi a vida dele como foi a história dele apesar de ser muito triste me faz admirar ele muito sabe admirar muito o personagem achar que é um personagem incrível então meu patrono vai para o looping lacrou e você Lari meu patrono vai para a aparição maravilhosa gente obviamente embora eu vou dar um patrono honorário para o looping porque realmente a história dele é muito massa nesse capítulo apesar de ser uma história triste e tal é muito legal mas eu vou dar meu patrono para o looping vai receber um patrono não corpóreo e o meu patrono corpóreo vai para a aparição e você Fernando eu acho que eu não consigo ler esse capítulo sem pensar é o que a Tami falou na história do looping não seria a história do looping mas seria a história dos marutos eu acho que é a própria ideia do animago dos amigos apoiando o looping eu acho isso muito muito sei lá eu acho maravilhoso isso e eu acho que esse é o ponto da história pode ser um capítulo curtinho sem muito meio miudinho umas quatro páginas quantas páginas esse capítulo tem uma coisinha sei lá umas cinco páginas ele é um capítulo meio de transição porque ele é parte ele vai ligar a história anterior com a história seguinte ele é transição mas ele condensa uma coisa que assim meu Deus ele é um capítulo tem muita informação tem muita informação nele e sobre a história dos marotos o meu expecto patrono vai para quem para ele nunca errou cite 200 erros do Dumbledore tudo o que o looping fala também porque é homossexual porque é viado mas o que ele fez pelo menino looping gente denota muito dos méritos que o Dumbledore tem em sua personalidade todo momento que eu vou poder dar um expecto patrono para o Dumbledore eu vou dar porque eu acho que a gente precisa desse empurrãozinho para lá ou seja eu sempre vou estar falando que o Dumbledore nunca errou porque as pessoas falam que ele erra demais então nunca errou eu poderia até julgar mas enquanto eu tivesse te apontando um dedo teriam quatro apontados para mim né então eu vou ficar querendo se o Dumbledore fosse uma pessoa real e o Igor tivesse Twitter o Igor ia ser tóxico para o Dumbledore porque tipo perfeito nunca errou maravilhoso sabe aquela coisa tipo fada sem defeito linda perfeito é meu jeitinho fada sensata Dumbledore fada sensata Dumbledore tira um selfie no vaso sanitário perfeito perfeito nunca errou nunca errou ai gente então é isso Fernando muito obrigado por participar eu que agradeço posso fazer um jabazinho é claro é que eu tenho uma revista de cultura e arte né a gente cultura e arte o nome é cultura e arte eu criei com os amigos da faculdade né e aí tem poema tem arte visuais né quem tiver alguma coisa na gaveta por favor mande pra gente aceita artigo acadêmico não tudo tudo pode mandar pode tô falando sério pode mandar inclusive o seu artigo artigo acadêmico é arroba toroeditorial no no instagram e outra coisa outro jabá meu deus início do ano que vem eu vou lançar um livro de poesia que se chama promístico é o nome é sugestivo é meio tem a ver com essa relação com HIV e aí eu vou lançar um livro promístico nesse nesse governo de Jair Bolsonaro arrozou início do ano que vem quem quiser saber mais de mim mas enfim eu tenho uma eu tenho um canal de de contato no meu no meu instagram é arroba sorrateiramente o nome e lá eu posto informações sobre HIV enfim e também posto coisas da vida eu acho que falar sobre HIV é importante é muito importante tô quase pra fazer um canal a parte porque meu canal pessoal fica muito fodado mas por enquanto é esse arroba sorrateiramente gente então é isso agora sabendo de tudo que a gente precisa saber depois desse textão do looping a gente pode partir pro próximo episódio já que na semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo 19 o servo de Lorde Voldemort tchau tchau